E, ó, por conta das fortes chuvas, né, a gente tem sofrido chuva desde outubro com mais intensidade e atingiram também a capital, o Centro de Saúde aqui do Monte Serrat vai passar por avaliações estruturais na próxima semana. Tomara que não dê nada, né? Os atendimentos, então, passam a temporariamente estarem transferidos, pausados, para outras unidades, no caso da Prainha e também a Policlínica da Mulher e da Criança, a partir de hoje. Então, se chegar no Monte Serrat, não vai ter. O atendimento vai ser nesses outros dois blocos de saúde. Os moradores também contam com o Alô Saúde Floripa, né, é só ligar, é 24 horas por dia, o número vai aparecer na tela, 0800-333-3233, que é o Alô Saúde da capital, que oferece atendimento médico por videochamada, orientações em saúde e informações sobre as unidades também. A Prefeitura de Florianópolis realiza a construção, né, da nova unidade do Monte Serrat, está em andamento, com previsão de inauguração e conclusão, portanto, para o primeiro trimestre do ano que vem. Vamos torcer para também essas obras seguirem o cronograma. O segundo trimestre do ano que vem vai aparecer na tela. Obrigado.